Oi pessoal, nós vamos fazer hoje um detergente dessa marca mais barata. A gente vai tentar dobrar essa receita aqui com esse detergente aqui de uma marca. Vocês estão vendo aqui, ó, uma marca barata, que custa 99 centavos. A gente vai fazer esse teste agora junto com vocês, ver se a gente consegue 2 litros deles, tá bom? Vamos lá na receita? Vamos despejar aqui esse 15 ml de detergente. E vamos, tá passando um pouquinho de água aqui dentro, aproveitar todinho, né? E a gente vai ter testando agora se essa marca é mais barata, se a gente consegue tá fazendo ela, gastando menos. Um pouquinho de água aqui pra tá dando uma lavadinha, aproveitar tudo. Aproveitando tudo, né? Vou colocar aqui esse restinho. E ele é um detergente neutro, viu gente? Vocês estão vendo aí? Vou aproveitar tudo. Eu usei aqui, ó, duas colheres de bicarbonato e uma colher de salsisna e meio litro d'água. Dissolvi ele aqui, então deixei, dá uma descansada. Mexi bastante. E aqui nesse copo tem um litro de água. Com mais meio aqui, totalizo dois litros, né? De líquidos. Aí eu vou tá acrescentando um pouquinho dessa água aqui. E vou começar nosso processo, né? Já vou tá acrescentando aqui um pouquinho da nossa misturinha, né? Vamos ver se a gente consegue com essas marcas mais baratas. Porque essas marcas mais caras, elas têm menos sal e essas mais baratas têm mais. Então, você tá tendo que pôr mais produtos. E no momento que você pôr mais produtos, não vai compensar, né? Porque aí já fica quase o mesmo preço. Então, vamos tentar aqui, dessa forma aqui, ver se a gente consegue. Eu acho que vai dar certo, pessoal. Olha aqui. Só esse pinguinho que eu coloquei, que é o tanto que já engrossou. Vou tá acrescentando mais um pouquinho de água. E esse detergente, pessoal, custou R$0,99. A gente conseguir fazer dois litros a dois litros e meio, vai ser uma grande economia. E olha aqui, eu tô achando, e com essa quantidade, igual que eu coloquei aqui de bicarbonato, duas colheres e uma de sal, vai ser o pulo do gato. Olha porque, olha aqui. O tanto que ele tá engrossando, pessoal. Olha aí. Deve ser uma economia muito grande. Olha aí. A gente vai conseguir fazer até 3 litros, com um detergente. Olha aí. Transparente. Eu vou tá acrescentando mais um pouquinho de água. Ele tá muito grosso, tá até pesando aqui pra mexer. Olha aí. A consistência dele já. Vou tá acrescentando mais um pouquinho dessa misturinha. Foi duas colheres, pessoal, de bicarbonato e uma de sal. Sal é menos, porque o sal, dizem que nesses detergentes mais baratos, já tem muito sal nele. Por isso que ele dá dificuldade pra tá engrossando ali. Tanto que ele tá engrossando rápido. Olha aí. É uma consistência ótima, pessoal. Eu vou falar pra vocês, que acho que eu vou ter que acrescentar mais água nele. Vou passar de 2 litros. A gente tá tentando dar uma dobrada. E eu acho... O quê? Nem terminei de pôr a misturinha toda. Tá dando mais uma mexidinha na ela aqui, que esse bicarbonato que eu comprei, ele tá novo. Ele tá bem soltinho. Olha aí. A consistência que ele tá ficando. Pesado aqui já pra tá mexendo. Ó, pessoal, quem tá gravando meu videozinho, que é minha netinha Dudinha, quero mandar um abraço pras minhas netas. Vitória Regia, Maria Eduarda, Maria Luísa, Valentina e Maria Júlia. Minhas 5 netinhas, viu, gente? Que eu amo de montão. Olha aqui, pessoal, o jeito que ele tá ficando. Gente, ele tá muito grosso. Eu vou falar um negócio pra vocês, pessoal. Vou ter que colocar mais água, porque eu nem... Já foi um litro d'água aqui. Com mais meio aqui, o meio, já deu dois. E ele tá muito grosso. Dá um pauzinho aqui pra mim pegar mais um litro d'água, tá? E já volto com vocês. Oi, pessoal. Voltei, eu tive que trocar minha bacia, porque eu tava com aquele retratário de dois litros, gente. Mas eu vou falar pra vocês. Isso aqui vai dar três litros. Só com aquele detergente lá de 99 centavos. Pensa. Essa mistura aqui de duas de bicarbonato e uma de sal vai me render três litros aqui. Opa, pessoal. Gente, repara não que a minha netinha tá fazendo bagunça aí na mesa. Ó, passando a mão aí na... Na frente da minha gravação. Olha, eu vou tá acrescentando mais um pouquinho de água. Vou tá acrescentando mais um pouco de água. Essa receita, gente, vai dar três litros de detergente. Só com aquele detergentezinho ali de 99 centavos, gente. Essa economia é muito grande. Vou tá acrescentando mais um pouquinho da misturinha aqui. Vocês não têm noção, gente, da grossura que isso aqui tá ficando. Acerto. Duas de bicarbonato, uma de sal e 500 ml de água. Olha aí. Olha que ele tá. Muito bom. Aí vocês vão vendo também a consistência que vocês querem, viu? Talvez o que tá bom pra mim, vocês querem mais grosso. Aí vocês podem parar com dois litros e meio. Mas eu tô vendo aqui que eu posso ir pra três litros, viu, gente? Vou terminar de pôr minha água aqui. Então, a minha é muito grande, porque é um detergente que custou 99 centavos. Você multiplicar ele pra três litros, né? Porque 500 ml que vem nele, mais dois litros e meio de água é uma grande economia. Olha aí, gente. Essa espuminha, ela some, viu, gente? Olha a grossura que ele tá. Ele tá acrescentando mais um pouquinho da misturinha. É bom tá sempre dando uma mexidinha nela aqui, pessoal, ó. Esse bicarbonato que eu comprei ali, ele tá bem concentrado. Não é esse que vem tudo empedrado, não. Olha aí, gente. A grossura que ele tá. E essa espuminha, ela baixa, viu, gente? Olha, gente. Porque minha bacia, ela é amarela. E o detergente é neutro. Mas tá dando pra vocês verem aí. Olha aí. A grossura desse aqui. Olha aí. Vou tá acrescentando, pessoal, esse restinho de água. Totalizando de água, dois litros e meio. Meio litro de água aqui na misturinha, né? Com as duas colheres de bicarbonato e uma de sal. Olha, gente. Esse sal é o sal cisne, viu? Ele é um sal melhor. Mas potente. Olha aí. Então, pessoal, essa receitinha aqui, ela deu certo. A gente tá tentando aqui com vocês. Eu vou tá testando junto aqui. Olha aí, ó. A grossura desse detergente. Vou tá colocando um pouquinho aqui, gente, ó. Vou pegar só esse restinho que ficou aqui no fundo, ó. E tá voltando aqui pra bacia. Olha aí. A grossura que ele tá, gente. Olha aí. Essa espuminha aqui vai sumir, gente. Olha aqui. Vou tacar o restante aqui. Vou colocar o restante. Passar o marvinho aqui. Então. R$0,99. A gente conseguiu 3 litros de detergente. A economia é muito grande. Dá mais uma mexida aqui. O segredo dele é mexer ele aos pouquinhos e colocando. E mexendo. Olha aí. Esse espuminha, ela vai baixar, viu, gente? Isso aqui, não se preocupa, não. Olha aí. A grossura que ele tá. Aqui tá com 3 litros de detergente. Olha aí. Ó. Olha aí o jeito que ele tá. Tá pegando aqui uma Marinex transparente, gente. Vou colocar um pouquinho aqui pra vocês verem, tá? Vou dar um pause aqui e já volto. Oi. Oi, pessoal. Olha aqui o jeito que ele ficou, ó. Essa espuminha aqui, ela vai abaixar, viu? Pra mim, essa consistência aqui tá boa. Mas pra vocês, aqui tá com 2 litros e meio de água. Com mais milho e detergente são 3 litros. Mas se vocês quiserem mais grosso, vocês podem colocar só com 2 litros, ó. Mas olha aí a consistência dele, ó. Tá bem grosso. Olha aí. Olha a consistência. Não quer dizer, me rendeu muito, né? Porque 99 centavos esse detergente, aí a misturinha vocês viram aí, né? Que são 2 de bicarbonato e 1 de sal. O sal menos, né? Porque esses detergentes mais baratos dizem que ele já contém muito sal. Olha aí. Aí eu vou tá fazendo um testezinho da espuma ali pra vocês, viu? Vou dar um pause aqui e já volto. Oi, pessoal. Aqui, ó. Vamos fazer o teste da espuma dele. Tirei toda a espuma que tinha com a esponja. E olha aqui. Vamos tá fazendo um testezinho da espuma. Olha aí. O tanto que ele tá espumando. Eu vou dizer, economia é muito grande, né? Você... De 500 ml, né? Você vai tá fazendo... 3 litros, né? Vai sentando mais 2 litros e meio de água. Olha aí. Uma economia muito grande. Olha aí. O tanto que ele tá espumando. Esse é um teste muito bom, porque você pode tá comprando, né? Esse detergente aí. Mais barato. Porque os outros são em faixa de 1,55. Os outros são em faixa de 1,55 centavos, 1,60, 1,70. Já é uma economia muito grande, né? Cada coisinha que a gente compra. Olha aí. Olha aí, gente. Se vocês gostarem desse vídeo, gente. Dá lá a notificação. Falando desse videozinho. Dá um joinha aí. Se inscreva no nosso canal. Se vocês gostarem dessa receitinha desse detergente. E olha aqui, só para vocês verem, viu? Esse detergente é uma marca bem baratinha. É bom mostrar a marca, mas você vê que pode estar conseguindo fazer com essas marcas mais baratas também, viu? Então, deixa o seu joinha aí. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal.